O Museu de Ciências Naturais está fazendo 64 anos na data de hoje e a gente tem aqui um valor inestimável de um acervo científico de coleções da fauna e da flora do Rio Grande do Sul, que ao longo desses 64 anos vem construindo um patrimônio genético a ser preservado por toda a sociedade gaúcha, principalmente. No centro do Jardim Botânico de Porto Alegre se tem o Museu de Ciências Naturais com a sua sala de exposição e serpentário, a sala de exposição e serpentário com visitação ao público, mostrando um pouco da nossa fauna e da nossa flora e mais de 13 mil metros quadrados de área construída que reservam-se de guardar esse acervo. A gente hoje aqui no museu possui mais de 45 coleções científicas e mais de 455 mil exemplares dessas coleções sobre posse dos curadores, que são os responsáveis por cuidar e dar as diretrizes para usos e manutenção dessas coleções, que são de valor inestimável mundialmente. As coleções são disponíveis à pesquisa, nacionais e internacionais. O pesquisador tem acesso a essas coleções mediante ao contato aos curadores específicos de cada coleção. Existe um protocolo de uso para essas coleções para poder respeitar as diretrizes que as coleções têm. Cada uma tem umas particularidades. A fauna tem as suas particularidades. A flora tem as suas particularidades. O Museu de Ciências Naturais, desde a década de 80, ele tem realizado o projeto Ciência na Praça, que é um momento que a gente leva uma parte do museu para o espaço público. A gente já fez inúmeras vezes essa atividade no Parque Farroupilha, o Museu de Ciências Naturais. Ele é um espaço de interação de muito potencial educativo. Então, apesar de não ter um feedback, a gente não realizar pesquisas de público, as pessoas saem daqui mais energizadas, elas saem sabendo um pouco mais sobre a fauna e a flora do estado, com conhecimento científico qualificado, que está à disposição em seus dioramas e vitrines e também no Serpentário.